Música Estaduais, campeonatos regionais, campeonato estadual Campeonato Nacional Informações aqui no palanque com a Olinda Cobrindo este evento Imagem, vídeo Pessoas interessadas na aquisição das fitas dos campeonatos anteriores Bem como deste, procurar Olinda aqui no palanque Imagem, vídeo Cobre também este evento do Arte Vídeos Também aqui no palanque oficial Aí se aproximando a Sociedade Espírita de Buritama Espírita Fraternidade Município de Buritama Música Registramos e agradecemos a presença em nosso palanque oficial O senhor Edson Medeiros de Souza Secretário Municipal de Educação de Roseira Que neste ato representa o prefeito daquele município Jonas Polidoro Também presente Registramos e agradecemos a presença E convidamos para o palanque oficial O senhor Jói Polidoro Secretário Municipal de Esportes de Roseira Aí os aplausos de todos os presentes São Faga, Sociedade e Fraternidade Espírita do município de Púlita, percebendo aí os aplausos de todos os presentes. Música 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 Música